Tem amor que agente, se for pra volta de novo, não tem porto Ou a gente congela ou pega fogo, deixa o gelo da Europa Pra outro dia, prefiro o seu calor da Bahia Se for pra volta de novo, não tem porto Ou a gente congela ou pega fogo, deixa o gelo da Europa Pra outro dia, prefiro o seu calor da Bahia